Faz tempo que eu não tenho nada de literatura japonesa aqui no canal, né? Vamos falar de literatura japonesa hoje. Livro de hoje, o que o Mishima Patriotismo. Esse livro foi publicado pela Autêntica, ele veio em dois livrinhos assim, porque o Patriotismo mesmo é só esse livro, ele é muito pequenininho, não tem nem 50 páginas o livro. E aqui veio esse ensaio do Victor Quinjo chamado Quem São Mishimas? Porque realmente, o Mishima não é um cara só, o Mishima são vários caras, é uma parada difícil de entender quem é o Mishima, acho que a gente tem que fazer um dossiê Mishima a qualquer hora. O pessoal tá pedindo muito pra gente fazer dossiê, a gente fez só um dossiê do Pincho uma vez, e o pessoal fica pedindo, a gente não faz, mas é porque é um tipo de vídeo que demanda um pouco mais de pesquisa, um pouco mais de preparação. Só agora que eu tô ganhando dinheiro com o canal, graças ao Catarse lá que vocês estão fazendo, aliás, continua ajudando a gente com o Catarse, mas agora que tá rolando dinheiro, eu sinto uma necessidade de ser um pouco mais profissional, ou seja, de preparar, se não fazer um roteiro pro vídeo, pelo menos assim, anotar no papel uns tópicos, sabe? Porque a parada tava muito caótica e desorganizada até então, então assim, pelo menos pra fazer alguma coisa. E me parece que já saiu frutos, porque as pessoas estão comentando assim, olha, as resenhas melhoraram desde que começou a campanha do Catarse e tal, que bom, né? Fico muito agradecido aí com os elogios, enfim, mas vamos continuar com isso. O Patriotismo foi escrito em 60, virou filme em 65 e o autor se matou em 70. Então, nesse período aí, a gente tem a derradeira romance. O Mishima falava que se as pessoas tivessem que ler só um livro dele, que lêsse esse aqui. Ficou fácil, né? Ficou bem fácil pra você. Se eu quiser ler um livro do Mishima, qual que eu começo? Começo com esse aqui e pode terminar por esse mesmo, porque ele, tipo, pra ele já tá bom, assim, porque ele disse que se quiser ler um livro só meu, você pode ler esse aí, porque você vai ter uma noção de quem eu sou como escritor, tanto com meus pontos negativos quanto positivos. O livro, ele parte de um acontecimento real, que é um incidente acontecido em 36. Houve uma insurgência de certos militares contra o governo do Japão, pedindo pra que se entregasse o poder nas mãos do imperador Hiroito. O mesmo Hiroito, lá, enfim, né? Aquele cara. Então, eles reuniram, acho que, sei lá, mil soldados lá, foram e mataram, acho que, três políticos, e pediram pra entregar o poder. O Hiroito, né, que é um cara, assim, super dez, né? Ele falou assim, cara, esses caras aí são traidores, pode executar todo mundo, não tem nada a ver com isso. Enfim, e os caras foram lá, na frente da casa do Hiroito, lá, cantaram lá o hino nacional, e dois deles se mataram, e uns outros lá foram executados. O livro parte de um tenente, a história do livro parte de um tenente, que era amigo desses insurreitos aí, que quando ele soube da insurreição, falou, pô, os caras não me chamaram pra lutar com eles, e o governo manda que ele lhe dere as tropas pra reprimi-lo, ou seja, pra matar os caras. Eu disse, eu não vou fazer isso com os meus amigos, eu vou me matar no lugar. Então, ele vai lá e comete um suicídio, na verdade, foi um suicídio duplo, porque foi ele e a mulher dele. Na época, ele tinha 30 anos, e a mulher dele resolveu acompanhar ele, e ela tinha 23. Então, eles se matam com o tal do Sepuku, ou Harakiri, né, como chamam também. Que é aquela parada que você passa a espada no bucho, assim, e tal, e depois é decapitado, enfim. Que é a mesma maneira como o Mishima se matou em 70, depois ele fez isso, né, vestido de militar, com o namorado dele atrás, o namorado dele foi lá e ajudou ele a fazer o bagulho, depois o próprio namorado dele se matou. Então, basicamente, o livro inteiro, ele é a descrição da última noite desse casal, né. Então, assim, tipo, essa parada de gatilho, gatilho, sabe gatilho, suicídio? Isso aqui é uma alavanca suicídio, meu irmão. Isso aqui não é gatilho. Isso aqui, tipo assim, é a maior bola de demolição contra o seu psicológico, você tá mais ou menos abalado, e flertando com o suicídio. Recomendo que você passe muito longe desse, mas muito longe mesmo, assim. Porque ele é um livro que não poupa detalhes em nada, sabe? E por que o Mishima falou que esse livro era representativo da obra dele? Porque tem muita coisa aqui que perpassa as preocupações literárias dele em outras obras, mas que aqui estão bem resumidas, sabe? Eu tenho isso mais ou menos com o Radimurá do Tolstói. Eu acho que o Radimurá é um romance bem expressivo do Tolstói, porque tem muita coisa do Tolstói, que tá em todos os outros livros do Tolstói, que tá condensado no Radimurá, sabe? Então, eu acho que o patriotismo funciona mais ou menos assim. O Mishima, bom, se vocês conhecem ou já souberam alguma coisa sobre o Mishima, vocês sabem que o Mishima, além dele ser um escritor extremamente poético, ele foi apadrinhado pelo Kawabata logo no começo da carreira dele, ele é um cara que sempre foi gay, abertamente gay, ele era oterofilista, bombadinho de academia, tipo aquelas paradas, ficar rasgado, tomar na bolsa, puxar 40 no supinto, sei lá como é que ele fazia. Ele fazia academia mesmo, ele tentou fazer outros esportes, mas ele virou rato de academia mesmo. E ele tinha essa coisa do culto do belo e etc. A todo momento nesse livro ele tá colocando, tudo aquilo que o casal faz, ele coloca com a morte em perspectiva. Então a mulher olha pro cara e fala, nunca mais vou ver essa pessoa, é a nossa última noite. Daí eles vão lá e transam, e daí é a última transa. E daí a todo momento ele tá relembrando ao leitor e ao casal de que eles estão completamente conscientes de que vai rolar a morte deles aí, que eles vão mergulhar na escuridão interna depois dessa parada. Tem todo um detalhe de quando ele narra, acho que as últimas, sei lá, 15 ou 20 páginas do livro, o livro tem pouquíssimas páginas, mas as últimas 20, é só tipo o cara enfiando a faca no bucho dele, assim, e a mulher vendo aquilo e como eles se sentem, enfim. E tem uma contraposição do kimono branco dela, sendo manchado de sangue, e a destruição do belo, enfim. Tudo isso é uma preocupação do Mishima. O Mishima aproxima muito o belo e o culto do corpo à morte, sabe? Umas coisas assim. Então ele sempre se preocupou muito com isso. Assim, ele é um livro, cara, ele é um livro pesado, ele é um livro que é muito fácil de você afirmar com esse livro. Isso aqui é o Vitor, o Vitor fala nesse ensaio, que a gente tem essa ideia de que japonês é tudo suicida, né? Que japonês qualquer coisa vai lá, ah, vou me matar. E daí, tipo, pega lá a faca e faz um suicídio ritualístico. E daí teve os kamikazas da Segunda Guerra, os caras se matavam, enfim. Mas ele fala que, assim, não é bem assim, as tradições foram meio que reinventadas a partir do ressurgimento da cultura do samurai. O samurai sabe, o samurai era o guerreiro japonês, enfim. E o suicídio, ele, assim, não é uma parada inerente a todos os japoneses, assim. Não é uma coisa, tipo, assim, ah, o japonês, sei lá, desenha Cavaleiro do Zodíaco, faz jogo de videogame e se mata. São as coisas japonesas. Não é isso, sabe? Tipo, é uma coisa completamente artificial, mas que livros como esse, tipo, ajudam a reforçar essa ideia de que existe um sacrifício honroso. E o livro chama Patriotismo justamente porque esse suicídio dele remonta a um suicídio samurai, que, por sua vez, é sempre um suicídio patriótico. É um suicídio de dever, de honra, enfim, né? Então ele aproxima também a honra da morte, né? Assim como alguns militares gostam de fazer, né? O que, aliás, é uma coisa que eu nunca concordei, acho que desde que eu sou criança, eu acho que... Sabe quando eu cantava o hino nacional na escola, eu falava desafio o vosso preto a própria morte? Eu falava assim, fudendo. Por que eu estou cantando essas paradas? Eu não vou fazer isso, cara. Você está maluco? Tipo, ir para a guerra por causa do Brasil? Nem. Cara, se der uma guerra aqui, cara, você pode ter certeza que no dia seguinte eu estou me mandando daqui, cara. Estão me mandando. A última coisa que eu vou fazer é lutar numa guerra, bicho. É a última coisa que eu vou fazer. Pode me chamar de covarde, pode me chamar... Foda-se, né? Mas vale um covarde vivo do que um herói morto nessa frase? Eu não quero nem saber, cara. Eu me recuso a lutar numa guerra. E eu me recuso a ter essa parada de patriotismo aí, que, galera... Somente agora, né? Agora que... Patriota hoje em dia, cara. Puta, bicho. Patriota hoje em dia é aquela tia com cachecol do Brasil que fica lá com aqueles óculos escuros, aqueles cabelos laqueados, gritando para a Dilma ser fuzilada no doicó, de umas coisas assim, né? Então, assim, eu acho que... O patriotismo nunca foi uma coisa muito positiva. Mas no Brasil de 2020, amigo... Existe uma aproximação condensada entre morte, dever, né? O dever patriótico, o amor, o corpo, né? Tudo isso está junto na obra do Michimai e condensado nessa obra aqui. Aqui nesse pequeno ensaio que o Victor Quinjo faz, ele narra algumas coisas sobre a vida do Michimai, enfim... E ele fala também da passagem dele pelo Brasil, né? O Michimai veio aqui no Brasil, pulou o carnaval, ficou louco com os garotinhos lá, cara. Pegava um garotinho por dia, trazia lá para o hotel dele, pá! Não sei o quê. Ele estava, tipo, cara, que nem pinto no lixo aqui. E ficou um tempo em São Paulo, mas ele curtiu mesmo a folia e a devassidão carioca mesmo. Enfim, eu achei um livro, principalmente... Ele é um livro poético no sentido de que ele reforça algumas imagens poéticas que eu já presenciei em outros livros de literatura japonesa que eu li, que colocam um certo peso de inocência e limpidez no erotismo, que é uma coisa completamente avessa, por exemplo, ao Pedro Ron Gutierrez, né? Aquela coisa de sexo com suor e sovaqueira e coisa do tipo, né? Que ele fica narrando lá em Cuba, etc. Esse certo instinto patriótico mesmo, de dever e honra e tal, e uma certa organização ritualística para um suicídio, né? Uma coisa, assim, muito perfeccionista mesmo, assim. Vocês já viram aquele filme do Hanukkah, O Sétimo Continente, que é uma família que se muda para a Austrália, sei lá, e eles se matam lá, ele, a mulher e a filhinha deles. É um filme bem bad vibe, assim, também não vejo se você não está muito bem na cabeça, mas existe toda aquela preparação anterior ao negócio que é sempre muito chocante. E, enfim, isso é Mishima, cara. Isso aí é Mishima e não tem muito o que fazer a respeito. Então, tudo que você precisa saber está ali. É um livro curto, então também não tem muito o que falar dele, tá? Mas está aqui, o patriotismo de que o Mishima... Já leram o Mishima? Não. Então vamos falar sobre ele hoje. Beleza? Se inscreva no canal, dá um help para a gente lá no Catarse, dá um joia, comenta aí o que vocês quiserem. Um abraço, galera, e tchau. Um abraço, galera, e tchau. E aí